Dessa vez, a vacinação infantil foi na escola Maria Luíza, no bairro Vilarias, em Caxias. A imunização foi realizada pelo programa Saúde na Escola. Na minha casa só faltava ela, então eu estou muito alegre, porque eu vim vacinar ela. Estava muito preocupada em questão disso, mas como já foi vacinada, então está tudo ok. Muito importante essa vacina e eu quero aqui ressaltar que todos os pais tragam seus filhos para vacinar antes do começo das aulas, que é 14 de fevereiro, que a vacina é importante, a vacina não tem nenhuma contraindicação, é a vacina feita para esse público mesmo de criança e que os pais tenham essa consciência de que vacina é vida para os seus filhos. O movimento foi até considerado bom para um dia que amanheceu com chuva. Além da vacina, as crianças que vieram pagar o preço da picadinha no braço para se protegerem, se depararam com as tias fantasiadas, cantinho pedagógico da leitura e até doces. Tudo feito com muito carinho pelas profissionais da educação. Nós temos uma equipe de professores que estão de braços abertos, com atrações, músicas, para receber seus filhos de braços abertos. Então nós já fizemos três escolas, segunda, terça e quarta e hoje estamos aqui. Então a gente está aqui pedindo encarecidamente que vocês pais tragam seus filhos para se vacinarem. Maria Clara, de 11 anos, moradora do piquezeiro, disse que a picadinha nem doeu tanto assim, que vale a pena a dorzinha para ficar imunizada. Não, não dói não, dói só uma beliscadinha, mas não dói. Vale a pena? Vale. A mãe dela falou da importância da vacina e reforçou o convite para que os pais não deixem de vacinar os filhos. Agora eu estou despreocupada. Eu aconselho todo mundo a procurar tomar logo as mães, trazer seus filhos, prevenir, né? Porque a doença está aí. Então a gente tem que prevenir os filhos da gente. Os pais ou os responsáveis devem ficar atentos aos horários de atendimentos. Pela manhã das 8 às 11 e pela tarde das 14 às 17 horas. Cada dia a vacinação infantil acontece em uma escola diferente. Ontem foi na escola Maria Luíza e hoje, nesta sexta-feira, será na escola Emília Costa, no bairro Ponte.